E aí galera, beleza? De volta aqui na Praia do Icaraí, fazendo o segundo voo por aqui. Primeiro ficou bem bacana, mas eu não tinha planejado, né? Porque o ideal antes de voar é fazer um plano de voo, sabe o que você vai fazer para o voo ficar mais interessante. E foi o que eu fiz nesse voo. O que eu pretendo fazer aqui? Um voo com drone dentro do mar, apontando para esses condomínios, para tentar captar a imagem aqui bem interessante. Aqui eu estou na Praia do Icaraí, como eu já vi uma vez, vi que o local aqui é bem propício, bem bacana para fazer esse tipo de imagem. Então voltei agora no final da tarde, o sol já está praticamente se pondo, para ver se a gente consegue captar umas imagens mais interessantes do que a primeira vez. E fazer esse planejamento, tentar colocar o drone dentro do mar, virado para os condomínios e pegar umas imagens aí bem bacanas. Eu me esqueci o nome desses condomínios, pessoal, mas são bem tradicionais e conhecidos aqui do Icaraí. Pode ver que são top, né? Com piscina, com a hora pós-esportiva. Tem esse outro condomínio aqui que eu não conheço também. Na verdade, eu conheço muito pouco aqui do Icaraí. Eu vim morar aqui faz praticamente dois anos, que é entre Icaraí e Calcaia, fica nas proximidades aqui. E aí tem diversas praias, eu pretendo posteriormente ir para outras praias e estar sempre trazendo esse tipo de imagem cada vez mais bacana aí para vocês. Por isso, pessoal, eu peço para quem não deixou o like, deixa o like agora. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esses vídeos aí com todos os seus amigos. E lembrar também de ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda muito. E quanto maior a quantidade de inscritos, melhor e mais vídeos eu vou estar trazendo aqui para vocês. Pronto, pessoal, agora eu já coloquei o drone do jeito que eu quero e vou trazer ele para dentro do mar e abaixar aqui o gimbal e começar a filmar aqui o condomínio desse ângulo aqui, bem diferente. Bem interessante para a gente poder ver como é que é esse condomínio aqui nesse tipo de ângulo aqui. Tá dando para ver aí a quadra, né? A piscina, bem emgramado, bem florido, muito top mesmo aqui. E trazendo o drone aqui para dentro do mar para fazer esse take aí, show de bola aí para vocês. Muito massa, viu? E botando para trás. Aqui eu estou aproximadamente a uns 650 metros e sinal de vídeo perfeito. Não travou nenhuma vez, eu cheguei nesse vídeo, eu cheguei a 670 metros e não travou nenhuma vez o sinal. Ficou muito show. E olha que visual, pessoal. A cor do sol é muito top. Eu já estou bem dentro do mar. Não fui mais longe porque aqui está bom demais. Próxima vez eu vou tentar jogar ele para dentro de uma vez mais e tentar ver a distância dele aí. Ver o qual distância eu consigo ir da posição que eu estou. E botando um pouquinho mais para dentro, pessoal. Pronto, foi mais ou menos aí que eu cheguei no limite dele. Limite não. Onde eu estava querendo pegar esse take aí de imagem em torno aí de 670 metros e poder fazer esse visual. E aí eu aproximo mais um pouco e vou dar mais um giro aqui no mar. Agora, um giro ao contrário, né? E depois eu quero ir para a praia mesmo. Não está dando para ir para a praia, pessoal. Porque estava entrando muito aqui nessa época. E aí, filmando, subindo ele na praia, ele não consegue segurar. Pessoal, na hora que eu estava voltando fazendo esse take aqui, a bateria do controle descarregou. E aí não deu para fazer o que eu queria. Que eu queria fazer uma panorâmica e fazer uma órbita nesse condomínio. Mas aí, como a bateria do controle descarregou, então é hora de trazer o drone de volta. E aí, vou tentar voltar aqui outra vez para fazer esse voo orbital nesse condomínio. E procurar em outros locais também, né? Porque, como aqui é perto de casa, são fáceis para eu ficar vindo aqui mais vezes e fazer esses tipos de vídeos por aqui. Mas as imagens ficaram espetacular. Nesse horário é muito show. É outra dica aí, pessoal, para quem está começando. Procurar fazer vídeos ao nascer do sol e ao pôr do sol. Porque fica muito mais interessante esse tipo de imagem. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Agradecer aí vocês terem assistido aí o vídeo até o final. E quem puder, mais uma vez eu peço aí para se inscrever, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho de notificações. E quem gosta desse tipo de imagem aérea, se puder compartilhar. Eu agradeço muito, viu? Pessoal, obrigado. Vou ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.